Nasço em um lugar totalmente fora do comum, um lugar onde ninguém sabe onde estamos. É uma jungle, meu Deus, é o limbo, o limbozo do réu pantanoso, como diria o saudoso guru do Himalaia. O menininho, pequeno aerobrine, pequeno padawan, acorda. Nosso pequeno padawan não sabe onde está. Meu Deus, mamãe, cadê você senhora? Mamãe, me ajuda. Ele olha com esses olhos branquinhos, meu Deus. Ele é um pequeno padawan, não sabe de nada, eu estou controlando ele. Pequeno padawan, vou te contar uma coisa do mundo. Nunca, jamais, pense em desistir, pequeno padawan. Saia sauditante, saia pulando, rapaz, você é muito bonito, pequeno padawan. Vamos lá, pequeno padawan, temos que saber que você não é invencível, mas também você... Mas que porcaria é essa? Olá, sou o Gamer Santos e bem-vindos a mais um vídeo da série... Limbo! Haha, sim, é uma nova série que vai ficar toda sexta-feira. Sim, toda sexta-feira vai ter Limbo. Limbo no canal, exatamente, pessoal. Bom, gostaram da introdução? Toda vez que eu for começar um vídeo, eu vou colocar essa introdução antes. Porque, tipo, falar... Oh, narrando, não sei o que, entendeu? É tipo assim, é bem legal, né, pessoal? Eu gosto disso, então vamos aqui começar um novo jogo, porque aquela introdução fez eu... Acabar com o meu save. Tá bom. Certo? Tudo bem? É assim, é a vida, é a vida. Então vamos esperar ele acordar, pequeno aerobrine. Curte, curte, menininho bonito, esse pequeno padawan aerobrine. Acorde, pequeno padawan. Então, pessoal, eu estou tentando voltar. Ativa com o canal, então comprei alguns joguinhos e tem um servidor novo agora. Eu comprei um servidor de Minecraft, sim, com 12 slots só. E espero que vocês joguem comigo nas lives agora. Exatamente, é pra vocês jogarem comigo nas lives que eu fizer de Minecraft. No nosso servidor, ajudando a construir. Vamos lá, pequeno padawan, acorde. Esses olhos brancos, meu Deus, pode ser um sinal. Eu estou ficando dorgado. Vamos lá. Ele acorda e eu vou explicar mais ou menos como é que são os controles. Os controles são simples, as setas, pro lado, pro outro, pra baixo. Não, pra cima pula e o control é o botão de ação. Eu já ganhei a proeza de pisar naquele negócio, então está certo. Vamos lá. É, só pra dizer, esse bicho não é imortal, então, portanto, se você quiser se jogar de um lugar tão alto assim... Desculpa, mas é impossível. Tipo, eu tentei pular daqui lá na introdução e não deu, porque, tipo, o cara não é invencível. Deixa eu pular aqui, porque se eu cair ali naquela coisa, vai ser problema. Aqui é bem simples, é só puxar esse carro de carga, algo do tipo. Eu acho que é isso que ele é. Vamos aqui. Que isso? Que barulho é esse no vizinho? Meu Deus do céu, não dá pra gravar esse barulho. Vou ter que fechar a janela? É, parece que não vai melhorar, mas não liguem, tá bom, pessoal? Vamos sair. Isso, pula, grande garoto. Você é muito bom, padawan. Um dia você se tornará um Jedi, menininho. Você, um dia, se tornará um Jedi. Olha o barco. Olha o barco. Isso, exatamente. Não, brincadeira, pessoal. Vamos continuar aqui. Que isso, menininho? Vamos rápido. Vamos lá, rapaz. Oh, meu Deus do céu. Vamos logo. Aí, chegou, chegou logo onde eu queria. Terra à vista. Exatamente. Vamos lá, pica no padawan. Vamos puxar o barquinho. O atá. A porcaria do N-Protect. Foi e ferrou com a minha vida. Obrigado, N-Protect. Você é excepcional, rapaz. Você é o melhor de todos. Você é excepcional. Gosto muito dos seus serviços. Só que não. Fica a dica e vamos lá. Sou menino subindo aqui. E vamos subir ali também. Isso, vamos lá. Corre, menino. Corre, pequeno Padawan. Vamos lá. Passando pelas gaminhas. Meu Deus. Opa. Armadilha de urso. Armadilha de urso. E vamos lá com essa armadilha de urso. Vamos lá. Tô pulando, saltando, tudo bonitinho. O que eu tenho que fazer aqui? Ah, já sei. Não, não preciso não dar dicas. Não preciso não dar dicas. Porque eu acho que eu já sei o que tem que fazer aqui. Puxar, puxar. Acho que aqui. Aqui está bom. Não. Não. Ou sua anta, besta de olho branco. Por que que você não fez o bicho cair na armadilha em vez de você ou sua anta? Vamos lá, pequeno Padawan. Acredito na sua força de vontade. Boa, grande garoto. É isso aí, rapaz. Você é um Padawan. Mas nem tanto. E o povo está morrendo aqui em casa. Meu Deus do céu. E vamos continuar aqui. Isso, garoto. Corre. Vamos correndo. Não. Não. Que isso? Que bruxaria é essa, rapaz? Vamos continuar aqui. Corte básico de toda a edição bem projetada. Vamos aí. Passando pelos lugares felizes. Nós vamos lembrar sempre um dos outros. E agora essa caixa eu acho que eu tenho que puxar ali para tentar subir na árvore. E agora começa a tocar música. É incrível isso. Como o povo não tem um pingo de educação nesse mundo. Meu Deus. Sacanagem. Sacanagem. Deixa eu tentar fechar a janela. Para tentar minimizar o problema. Mas tipo, parece que o áudio vai ficar assim mesmo, pessoal. Porque gravar de tarde é a pior desgraça desse mundo. E vamos aqui fazer parkour. Le parkour é sempre bueno. Isso. Isso. Isso, pequeno. Padawan bonito. Esse é meu garoto. Derruba. Derrubou o galho. Perfect. Agora pula ali. Agora volta e pula aqui. Boa, grande garota. É isso aí, rapaz. Isso é muito bom. Pula aqui. Isso. Vamos continuar aqui. Coloca o galho. Isso. Vamos lá. Agora sobe. Pequeno Padawan. E nisso. Não olha para a luz. Não olha para a luz. Pequeno Padawan. Você é fantástico, rapaz. Gosto muito do seu jeito de ser. Agora. Que isso. Tem um negócio ali. Ah, já sei. Tem um negócio ali. E com certeza vai ser inútil. Porque, tipo, não vai ter bicho. Que pi é essa? Ah... O que eu tenho que fazer? Eu acho que eu tenho que fazer isso daqui. Ah, ai. Ai. Não. Tentar de novo. Não, ainda não caiu. Caiu. Não, ainda não caiu. Então vamos tentar de novo. Vai. Agora caiu. Isso, grande garoto. Não cai na armadilha. Menininho. Muito esperto você, rapaz. Isso. 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 Vem, vem, vem. Isso. Mirou em mim. Mirou em mim. Mirou em mim. E agora. Isso, grande garota. Vamos lá. Mirou em mim. Mira em mim. Perdeu. Isso. Que pena. Não. Isso aí. Perde as pernas. É isso aí, filha. Vai fugir? Sabia que ia fugir. Não aguentou, né, rapaz? Eu sei disso. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. E agora? Por baixo? Acho que é. Vamos lá. Vamos lá, então. Uhul. Tududu. 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 What the fuck I am asking? Tududududu. Tududu. Tudududu. Falma. Falma. Que maldita Que lol pessoal, vamos lá Não vai ser nunca de mim não Barulho é esse Vamos lá continuar Que esse jogo tá me dando medo Está me dando medo Que pi é essa Não interessa Ai, ai, ai Tá, eu tenho que tomar cuidado Na hora de voltar Isso daí logo, vamos lá Boa O galho cai Ai eu vou correndo aqui pessoal Porque eu sou muito bom Não é nada Lucas Quero que você fique quieto rapaz Porque você não sabe da minha vida Mas é uma maldição Eu não gostei Dessa atitude pequeno Padawan Me explica por que que você é assim Padawan Por que rapaz Você não merece ser um aprendiz De Jedi Então pessoal Era isso que eu queria mostrar por hoje Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram do vídeo Clique em não gostei Se gostaram muito Mas favorita um vídeo Que você vai imensamente Blá 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 E tá passando helicóptero E até a próxima Fui Tchau pessoal Tchau